A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo anunciou na última segunda-feira, 22 de junho, a prorrogação da oferta das três refeições da Rede Bom Prato, visando garantir a segurança alimentar principalmente das pessoas em situação de rua e famílias em extrema vulnerabilidade social durante a pandemia do Covid-19. Até o dia 31 de julho, 59 restaurantes vão permanecer funcionando todos os dias, inclusive aos fins de semana e feriados, oferecendo 1,2 milhão de refeições a mais por mês na rede. As embalagens descartáveis também serão mantidas neste período, já que não é possível se alimentar nas próprias unidades. Em Barretos, os marmiteques são entregues ao lado de fora do restaurante, seguindo as normas de distanciamento e saúde. Recebemos um e-mail ontem da Secretaria, nos comunicamos que vai prorrogar esse prazo até o dia 31 de julho. Desde o início de abril, os restaurantes Bom Prato de todo o Estado passam por rápidas adaptações com o intuito de servir as refeições para viagens, em embalagens com talheres descartáveis. Em Barretos, são servidos 1.500 refeições no horário de almoço e 300 marmiteques no jantar, além de cafés da manhã. Além da preocupação com a quantidade e qualidade dos alimentos, o Bom Prato, através de suas empresas que administram os restaurantes, prezam pela saúde de seus colaboradores. Neste período de pandemia, um médico vem a cada unidade e realiza procedimentos de saúde. A gente tem que ter todo o cuidado em relação à segurança dos nossos funcionários e também do público que é atendido. Seguindo todas as diretrizes em relação à segurança deles, tendo álcool em gel, aferição de temperatura, tendo o acompanhamento da nossa equipe multi, que faz um trabalho sistemático. Essa equipe multi é composta pelo médico, por enfermeira, por assistente social. Uma vez no mês, eles vêm na unidade e eles fazem esse acompanhamento. O horário de atendimento durante o período de quarentena também foi ampliado para evitar aglomerações, sendo os cafés da manhã, das 7 às 9 horas, os almoços, das 10 às 15 horas e os jantares, das 17h30 às 19 horas, ou enquanto houver refeições disponíveis. O coordenador do Bom Prato, Barretos, informa que cada pessoa tem direito de levar até três marmiteques. No entanto, é necessário trazer uma sacola plástica. A gente sempre pede para os nossos clientes que na fila respeitem o espaçamento e a gente só fornece a marmita se o cliente tiver de máscara. Eu acho que é até uma orientação para eles, para eles perceberem esse momento difícil que a gente está passando e se conscientizar, não só aqui, como nos outros lugares também, sempre estar usando as máscaras, passando álcool em gel nas mãos, higienizando as mãos corretamente, que assim a gente vai passar por esse momento difícil. Obrigado. 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 Obrigado.